Boa noite, diga aí meu povo, boa noite pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, boa noite para todo mundo, um prazer estar aqui com vocês de novo, desculpem a carinha de cansada, hoje foi um dia puxado, boa noite Dani, boa noite Gabi, Luciane, Eliane, Joyce, Gabi, Aniele, sejam muito bem-vindas, viu? Um prazer ter vocês aqui comigo de novo, faz tempo que eu não venho aqui falar com vocês, né? Oi, Tiago Ebner, Ebner Tiago, boa noite, oi Lurdinha, oi Juliane, tudo bem? Buenas noites, a lá, Fortaleza, Ceará, por aqui, gente, sejam muito bem-vindos, eu vou escrever aqui o tema da nossa live de hoje, nossa senhora, a caramba, a linha, de, de, ô caramba, meu dedo tá, desenvolvimento infantil, ó o pessoal de Teresina aqui, oi Lili, ó o pessoal de Teresina, Goiânia, Garanhuns, nossa gente, tem gente de muito longe, Andirá, interior do Paraná, boa noite de Minas Gerais, bom dia na Austrália, bom dia Austrália, oi Lili, obrigada, gente, por todo o carinho, vocês são incríveis comigo, viu? Todas muito cheias de elogios sempre, agradeço muito. Pessoal, eu deixei aqui, ó lá, o Jonatas de Montreal, no Canadá, Nossa Senhora, tem gente de tudo que é canto, muito bom, né, a internet consegue fazer isso com a gente, alcançar muitos cantinhos. Pessoal, eu deixei aqui fixado pra vocês o tema da nossa live de hoje, que é a linha de desenvolvimento infantil, embora esse seja um assunto que eu já falei aqui muitas vezes, a gente tem bastante conteúdo dele no feed, eu acho que hoje ele ainda é o que gera a maior dúvida pra vocês, tá? Então, o que que eu fiz? Aqui, nesse balãozinho de interrogação, esse balãozinho aqui onde tem uma interrogação, tá vendo? Como se fosse aquele balãozinho de legenda de história em quadrinhos, aqui vocês conseguem deixar perguntas. Então, eu vou pedir pra vocês não colocarem as perguntas aqui no comentário, tá bom? Coloquem as perguntas aqui nessa caixinha, porque daí no final dessa live, eu vou ler as perguntas de vocês e eu peço muito que vocês fiquem até o final. Primeiro, porque esta live não vai ficar gravada, então é importante que vocês prestem atenção em todo o conteúdo. E segundo, porque sempre que a gente aborda as perguntas de vocês no final, a gente tem muita gente que acaba tendo a dúvida solucionada, tá? Lembrando que muitas vezes a tua dúvida, você não consegue externá-la de alguma forma e o pessoal que colocou a pergunta aqui conseguiu fazer essa pergunta diferente, tá? Então, é importante vocês ficarem até o final. Queria deixar um recado importante pra vocês, o pessoal que está questionando sobre as vendas do curso. O nosso curso de desenvolvimento infantil, o meu curso, ele fica disponível até amanhã às 23h59. Depois, a gente não tem uma previsão de uma nova turma. Lembrando que esse é o único curso existente hoje, existente hoje 100% focado no desenvolvimento infantil de 0 a 24 meses. Eu não sou uma blogueira, eu sou uma profissional da área da saúde. Então, tudo aquilo que está escrito no curso é algo de embasamento, é algo que vem de todos esses quase 20 anos de estudo que eu tenho. Então, vocês podem confiar e eu garanto pra vocês que o curso é muito, muito, muito bom e muito eficaz, tá bom? Então, se você está aí com dúvidas sobre o desenvolvimento, você está grávida, você tem um bebê pequeno, você já tem um bebê maior, você tem um bebê que está começando a andar, você tem um bebê que você quer entender mais sobre o desenvolvimento, o curso é pra vocês. O link está na bio e vai ficar disponível até amanhã, às 23h59. Para o pessoal que está de fora do país, o curso, ele fica gravado e ele tem legenda em inglês. Então, eu participo de muitos grupos, até é uma ideia legal pra você, se você é de fora do país e está me ouvindo aqui. Forme pequenos grupinhos aí, então, na Austrália, grupinhos de mães, nos Estados Unidos, no Canadá, em Portugal. e coloque esses grupos pra falar sobre desenvolvimento. Eu tô dentro de alguns desses grupos e é muito gostoso conversar com essas famílias, porque a gente sabe que aqui no Brasil, embora a gente tenha muitas queixas pra fazer, né, N queixas diferentes, diferentes, a gente tem um serviço de saúde de muita qualidade. Então, nós aqui de dentro da medicina, da pediatria, né, dos cursos aí interdisciplinares da área da saúde, a gente tem um embasamento e consegue dar um acompanhamento pras famílias que o pessoal de fora do país não tem. Então, hoje eu atendo muitas mães, muitas famílias de fora que se queixam de não ter um acompanhamento de poericultura, que é o acompanhamento que a gente costuma ter aqui no Brasil, do mês a mês, né. Então, são famílias que não têm as informações, são famílias que não conseguem ter esse acompanhamento pra dizer se tá tudo bem ali com o desenvolvimento e tirar as suas dúvidas. Então, o curso é uma excelente oportunidade pra você também de fora do país manter a rotina do desenvolvimento em dia. Lembrando que eu, pessoalmente, tiro todas as dúvidas do curso. Então, diariamente, sou eu quem senta na frente do computador e responde todas as dúvidas de vocês. Por isso que a gente abre turmas de vagas limitadas, que é pra gente não ter, assim, aquele monte de gente entrando de uma vez e eu não conseguir dar pra vocês a qualidade que o curso tem, tá bom? Então, vamos começar aqui a nossa live. Essa live não vai ficar gravada, então, se você tem alguém que precisa entender... Nadine, isso, até 23h59 amanhã tá aberto, tá bom? Vem aqui nesse aviãozinho, né, dá bastante like, curte bastante aqui. Dessa forma, a nossa live é mostrada aqui no Instagram como uma live de relevância e a gente consegue atingir o maior número de famílias, o maior número de profissionais pra ouvir o que a gente tá falando, tá bom? Peço também que vocês enviem através desse aviãozinho pra alguém que vocês acham que deva conhecer a linha do desenvolvimento, alguém que nunca ouviu falar sobre esse assunto. Então, vamos lá. O que é a linha do desenvolvimento? Pra gente começar o nosso bate-papo de hoje. E eu intenciono aqui, gente, hoje que a gente tem um bate-papo muito leve, uma conversa bem gostosa, pra vocês tirarem todas as dúvidas. Muitas vezes vocês colocam dúvidas enormes na caixinha aqui pra que eu consiga responder. Eu não dou conta de responder todas. Então, agora é a hora da gente participar juntas, tá bom? Então, vamos lá. O que é a linha de desenvolvimento, né? É importante vocês entenderem que quando a gente fala da linha de desenvolvimento, a gente não tá falando de algo que eu, Lígia, fisioterapeuta, pré-estabeleci, né? De algo que eu inventei. A gente tá falando de algo que foi definido ao longo de todos os anos, né? Então, o desenvolvimento, ele tem uma história, né? O desenvolvimento infantil, o desenvolvimento motor infantil, ele tem uma história de acontecimento. Então, os meus alunos acompanham lá toda essa descrição dessa história e ao longo dessa história, cientificamente, os estudos foram colocando os acontecimentos do ponto de vista motor, cognitivo, numa linha, tá? Então, o que a gente tem hoje é o conhecimento de que o desenvolvimento motor do bebê, e aqui eu vou focar nos dois primeiros anos de vida, mas a gente não tá falando só desses dois primeiros anos, né? A gente sabe que o desenvolvimento motor infantil, ele tem uma linha que acontece aí, uma linha que acontece linearmente, ia ser ótimo, uma linha que acontece ao longo dessa infância, né? Mas eu vou focar aqui com vocês nos dois primeiros anos. A gente sabe que todos os acontecimentos, eles acontecem numa ordem e eles acontecem de forma linear. O que que significa isso? Significa que os acontecimentos, eles são sequenciais. Então, a gente espera que o cérebro da criança, e que eu vou usar uma linguagem aqui o mais fluida possível, tá? Vou tentar não usar muitos termos técnicos, os profissionais que estão me ouvindo, novamente, me desculpem aí, não se peguem nos termos que eu vou usar, mas eu queria muito que todos os pais que estão aqui entendessem. Então, é assim, quando a gente fala da linha, a gente tá falando de uma série de acontecimentos que estão pré-determinados no organismo, no sistema neurológico dessa criança e no sistema músculo-esquelético dessa criança. Por isso, né, esse é um dos motivos que faz, por exemplo, que a gente corrija a idade dos prematuros, porque a gente não considera que aquela criança está apta a se desenvolver do ponto de vista sistemático aí, de músculo-esquelético, de sistema neurológico, respiratório, tudo dentro dessa linha de desenvolvimento. Então, quando uma criança nasce, ela tem toda uma programação do que deve acontecer nesse sistema motor. Isso acontece de forma natural? Sim, isso acontece de forma natural. Então, a gente não precisa, e isso é algo que vocês têm uma dificuldade de entender aqui, a gente não precisa ficar fazendo exercício nessa criança pra que essa linha aconteça. Ah, Lígia, mas você fala aqui tanto dos incentivos, né, do estímulo e tal. Exatamente, gente. Tudo que eu falo aqui pra vocês é uma questão de vocês entenderem o que a gente espera que aconteça com aquela criança naquela faixa. O que que acontece? Por conta de N motivos, e isso é uma live que eu quero abordar com vocês amanhã, tá, dos sinais de alerta e tudo, a gente vai falar disso amanhã. Hoje vamos focar aqui na normalidade, na naturalidade. Amanhã a gente fala dos alertas. Mas por uma série de motivos, né, da nossa vida contemporânea, pela questão de globalização, de consumismo, da vida moderna, da vida das mães que mudou muito, né. Então, principalmente a nossa vida hoje, hoje é uma vida, né, a nossa que eu falo mais, é uma vida que a gente sai pra trabalhar muito cedo, essas crianças elas ficam mais entregues a outro tipo de cuidado. E além disso, outros muitos conceitos aí que eu abordo bastante no curso também, como o uso de eletrônicos e tal, a gente tem hoje uma linha de desenvolvimento que está deturpada. O que que significa isso? Significa que as coisas não estão acontecendo como elas deveriam acontecer. A ordem dos fatores, ela não está acontecendo linearmente e muitas vezes ela sequer está acontecendo. Lígia, eu não tô entendendo. Então, é assim, ó. Imaginem que todo o sistema da criança, ele tá pré-determinado pra funcionar do que a gente chama de ordem crânio-caudal, céfalo-caudal, ou seja, da cabeça para os pés, tá. Então, esse desenvolvimento, ele vem da cabeça para os pés. Isso significa que a maturação, e pense em maturação no termo maduro mesmo, tá. A maturação do sistema dessa criança, ela acontece de cima pra baixo. Então, a gente precisa que essa criança tenha as oportunidades específicas de vivência que vão fazer com que ela se desenrole de cima pra baixo, né. Então, sem entrar muito no mérito de gestação, do que a gente espera do período gestacional, né, e toda aquela questão pré-gestacional, do que a gente espera de naturalidade e tudo, vamos focar aqui depois que essa criança nasce. Então, num primeiro momento, essa linha de desenvolvimento da criança, ela está pré-determinada pra acontecer com estabilidade. O que que significa isso? Significa que logo que esse bebê nasce, nos primeiros momentos de vida, o corpinho dessa criança vai começar a trabalhar a estabilidade. Isso significa que essa criança precisa viver o estático. Essa criança precisa viver o trabalho da plenitude, da simetria. Essa criança precisa viver toda a função de sugar, de elevar o seu pescocinho antero-posteriormente, de entender as sensações do ambiente e dessa forma começar a trabalhar a estabilidade. Então, o que que a gente está ensinando pra essa criança? O que que a gente espera que essa linha de desenvolvimento esteja mostrando? Que o primeiro ponto a ser trabalhado é a parte de cima, tá? Então, por que que a gente começa a falar que antes de qualquer coisa, a gente precisa ganhar o controle cervical? Porque esta é a primeira parte da criança que vai começar a ser ativada, trabalhada na linha de desenvolvimento. Então, na linha de desenvolvimento a gente espera que a cabecinha, o controle cervical, a movimentação cervical, ela seja a primeira a começar a ser adquirida. E a gente espera que essa aquisição seja como? Com essa criança quicando em pé? Com essa criança sendo chacoalhada? Não! Estamos falando da estabilidade. A estabilidade significa este bebê de barriguinha para baixo, sugando suas mãos, mantendo aqui o seu corpo alinhado, vai começar a ganhar a fase inicial de controle de movimento. Depois, né, então assim, o que que a gente espera? Vamos quebrar em meses aí para vocês entenderem. O que que a gente espera aí de zero a dois meses? De zero a dois meses a gente espera que esse bebê esteja ganhando essa movimentação cervical. Ah, Elisa, então ele precisa ter o controle da cervical? Não! A gente está falando de uma criança que quando colocada de bruxos vai ter a iniciativa de levantar essa cabeça e voltar. De levantar e deitar de lado. Então, lembrando que esta criança ainda por não ter o controle cervical ela vai ser uma criança que inevitavelmente vai se levantar no bruxos e vai apoiar de lado. Tá? Amanhã a gente vai abordar essa questão de sinal de alerta de ficar somente para um lado. mas num primeiro momento de zero a dois meses o que a gente espera dessa criança é um corpinho totalmente fletido ali no chão essa boneca não está dobrando o bumbum é totalmente fletido e com este ganho de estabilidade cervical. Então, os bracinhos estão mais juntos do corpo essa mão vem mais próxima da boca e essa criança faz movimentos de estabilidade. Eu vou repetir bastante vezes esse termo aqui porque é o primeiro item que tem ligado a linha de desenvolvimento motor. Então, o controle da estabilidade. A gente não espera que essa criança abra a mão que ela pegue objetos que ela levante e sustente a cabeça que ela desvire que ela role que ela faça esfinge nada disso. A gente espera que essa criança de zero a dois meses esteja ganhando a estabilidade o controle da estabilidade. Depois, conforme essa criança vai ganhando este controle da estabilidade e aqui a gente tem um dado importante quando vocês olham esse bebezinho logo que ele nasce colocado no chão vocês vão enxergar ele fazendo esse movimento aqui de levantar um pouquinho mais esse pezinho atrás. O que isso significa? Isto é algo que está pré-determinado para acontecer e é muito lindo quando a gente estuda a linha de desenvolvimento e o sistema neurológico porque a gente entende que tudo isso tem um porquê. Então, esse movimento que essa criança faz levantando aqui as suas perninhas atrás ele serve para isolar o peso da região posterior e jogar o peso dessa criança mais para essa região aqui da frente. Para quê? Para que esta criança comece a ter a resposta de se empurrar contra o solo. Então, imaginem vocês assim se coloquem de barriga para baixo vocês e levantem os pés de vocês. Façam esse movimento aqui de erguer a parte de trás da pelve aqui o bumbum com as pernas. Inevitavelmente o nosso peso é transferido para frente e a gente tem que fazer um deslocamento ali no nosso braço e para a gente se sustentar e manter a estabilidade a gente vai ter que erguer essa cabeça e a parte de cima do tórax do chão. É isso que acontece com o bebê do terceiro mês em diante. Como essa parte de trás começa a levantar mais eles começam a ter que compensar a parte da frente e é assim que surgem os primeiros movimentos de descarga de peso nos braços ou seja a nossa esfinge. A esfinge ela não começa com a mão aberta e os braços esticados. Ela começa com o apoio de antebraço e pequenas elevações com menos tempo de sustentação dessa parte anterior de tronco. Então esse bebê começa ali no terceiro mês a levantar. Entendam gente eu vou até abrir um parênteses aqui importante nessa parte da live. Quando a gente fala dessas datas desses marcos 0 a 2 meses terceiro mês quando a gente fala desses marcos eu falo de marcos que eles são marcos pré-estabelecidos como a média tá? Como toda média existe uma variação para mais e existe uma variação para menos. Então não significa que se o seu bebê não fez a esfinge com 4 meses ele tem um atraso motor. Isso mostra que opa vamos acender um sinalzinho aqui a gente vai conversar isso amanhã vamos acender um sinalzinho para entender porque que ele está fazendo isso um pouco mais tardiamente ele teve alguma dificuldade ele tem alguma intercorrência ele foi um bebê de repente que ficou internado mais tempo ele foi um bebê que não vivenciou o chão nos primeiros meses então existe uma pequena variação para mais assim como existe para menos tem muita criança que vocês até me veem repostando aqui às vezes vocês veem por exemplo que eu reposto crianças com 7 meses engatinhando isso não é para que vocês fiquem aflitos porque o bebê de vocês de 8, 9 meses não está engatinhando é uma criança que nivelou para menos mas a gente vai abordar isso amanhã então vamos voltar lá para o nosso terceiro mês da linha de desenvolvimento este peso então começou a ser jogado para frente amores eu vou pedir para as perguntas serem feitas aqui na caixinha tá bom se não até eu perco aqui o raciocínio do ritmo da live então este bebê que começou a deslocar esse peso para frente começou a ter nossa gente que boneca horrorosa deixa eu ver se tem uma outra boneca peraí nenhuma boneca aqui tá muito boa gente tanta boneca nesse quarto nenhuma tá boa para levantar ó não essa é pior ainda vou fazer com o urso para vocês entenderem que é mais molinho tá então é assim imaginem aqui que este bumbum começou a levantar e aí esta parte da frente começa a fazer isso tá então quando esta parte do corpo começa a jogar peso para frente este bebê começa a fazer esta levantada aqui tá bom amarrar a orelha do coelho tô que nem o cebolinha aqui do sanção tá então a gente vai começar a ver que quer que eu desabilite os comentários gente vou desabilitar aqui então pronto melhorou então aí o que vai acontecer essas crianças ah não eu tenho um pouco de agonia eu tenho um pouco de agonia porque as vezes tem alguma pergunta é algum comentário aqui importante para eu ler no meio da live tá bom eu ponho mais alto aqui para vocês verem então é assim esse peso começou a ser jogado para cá essa criança começou a ter essa resposta então no terceiro mês o que a gente espera a gente espera que esta criança que está de bruxos ela seja capaz de tirar essa parte de cima do tronco do chão e se manter nesta postura aí sim a gente espera que até o final do terceiro mês começo do quarto mês essa esfinge já seja com o braço esticado tá então a gente espera que essa criança tenha tirado já essa parte superior do chão Ligia você está falando do desenvolvimento motor somente de bruxos a gente não aborda o desenvolvimento de barriga para cima claro que a gente aborda a gente aborda as aquisições de barriga para cima também então ao terceiro mês por exemplo o que a gente espera é que esse bebê de barriga para cima ele seja capaz durante a live meu filho virou pela primeira vez ele tem quatro meses e fez freno com dois que lindo é o poder da voz da Tia Lee então de barriga para cima com três meses a gente espera que esse bebê seja capaz de trazer um brinquedo a linha média tá com três quatro meses então você dá um brinquedo aqui na mão desse bebê e ele traz esse brinquedo na linha média para conseguir visualizar a frente do rostinho quando a gente fala das aquisições de barriga para cima de barriga para baixo nas laterais a gente tem uma uma série de aquisições aí que também são pré-determinadas e estão todas descritas no meu checklist então para você que é meu aluno do curso está tudo lá descrito ele fala sobre o olhar da criança a interação que tem que ter como é que traz esse objeto a linha média tudo isso tá então nem vou entrar nesse mérito todo por que que eu abordo sempre o bruxos porque as aquisições motoras elas estão pré-determinadas a acontecerem de bruxos então se vocês param para pensar em todas as aquisições motoras no controle cervical na esfinge no quatro apoios no arrastar no passar para o sentado são todos os movimentos que acontecem a partir do bruxos então se a gente tem uma criança no chão e ela precisa se deslocar e ela tá de barriga para cima inevitavelmente ela vai passar de barriga para baixo e então ela vai começar a se deslocar na fase do deslocamento ali do arrastar com sete meses enfim já vamos chegar lá então quando a gente tá falando das aquisições motoras da linha de desenvolvimento motor sim a gente vai inevitavelmente abordar as aquisições a partir do bruxos tá então voltamos lá para os quatro meses essa criança tá fazendo o que de aquisição motora com quatro meses essa criança de barriga para cima já é capaz de virar de barriga para baixo tá então isso não é o rolar isto é um movimento de virar de barriga para cima ela vira de barriga para baixo para os dois lados sempre a gente vai falar disso amanhã tá então a linha de desenvolvimento aqui com três quatro meses já acontece com o virar e uma vez que essa criança virou e se colocou de bruxos o que que ela faz ela é capaz de erguer não só a cabeça mas também essa parte anterior do tórax do chão e então ela começa a ganhar o movimento em torno do seu próprio eixo que é vamos voltar com o nosso bebê aqui que é o pivoteio tá então esse bebê está com a cabeça para baixo mas nessa idade eles já não estão assim tá então o que que eles fazem eles começam a girar em torno do próprio eixo e aqui eu já respondo uma pergunta que é feita quase que todo dia na minha caixinha o pivoteio ele acontece de barriga para cima não não acontece de barriga para cima tá não vou falar sobre sinal da tiara hoje amanhã na live de sinal de alerta tá bom então o que que acontece o pivoteio ele é este movimento ao redor do próprio eixo não é este movimento tá Lígia por que porque isto daqui é feito usando um tipo de musculatura um tipo de eixo e isto daqui é feito usando outro tipo de eixo tá então é assim terceiro mês se elevou com a esfinge começou a fazer os movimentos mais inclinados para as laterais com quatro meses a criança está pivoteando tá e com cinco meses o que que a gente espera nesse momento do quinto mês muitas vezes o que a gente começa a ver é um bebê que de bruxos já começa a ter a intenção de sair mais alto do solo como ele começa a tentar sair mais alto do solo muitas vezes ele já embica numa prancha que é aquele movimento ai gente tá muito ruim esse bebê aqui peraí peraí gente acidente deixa eu ver se eu consigo aqui um outro bebê para mostrar para vocês tem um pequeno baú aqui então vamos ver ó eu preciso gente se alguém tiver aí uma coisa a minha boneca boa que é a corona fica lá na clínica agora estou em casa não consigo gravar se alguém tiver aí uma fábrica de bonecas boas eu te agradeço mas vocês viram que essas meninas tem de boneca aqui em casa então ó a prancha ela nada mais é do que o bebê fazer esse movimento aqui ó eles começam a levantar o bumbum do solo com apoio lá na frente tá cadê a corona então a corona está lá na clínica a prancha gente é um movimento que ele antecede não necessariamente como uma ordem ele antecede em tentativa eu quero dizer ele começa a acontecer um pouco antes do gato então quando a gente está ali no quarto quinto mês o que a gente tem a gente tem um bebê que já não está sendo suficiente para ele se manter só com o tronco para frente eles começam a querer levantar o bumbum também nessa de querer levantar o bumbum também muitas vezes eles acabam fazendo esta pranchinha esse movimento de se colocar nessa posição aqui com o uso dos braços no quinto mês a gente tem um gato começando a sair o que é o gato? é um movimento de quatro se alguém falar para você fica de quatro no chão como é que você fica? é esse o gato tá então o gato ele acontece aí nessa fase no quinto mês mais ou menos é também perto do quinto mês que esse bebê começa a ter intenção de desvirar mas não é quando não, não é o urso gente calma Marina calma que a gente vai chegar lá não é quando a gente vê o desvirar tá então quando a gente fala do rolar o que que é o rolar e aqui é importante explicar para vocês rolar é a conjunção dos dois movimentos é o virar para o bruxos e o desvirar do bruxos tá então um bebê que vem para o bruxos e um bebê que sai do bruxos ele está rolando se o seu bebê só vem para o bruxos ele não está rolando se o seu bebê só sai do bruxos ele não está rolando certo ele rola quando ele vem e quando ele sai não no mesmo momento ele pode vir brincar 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 e depois ele sai isso significa que ele já sabe rolar tá o desvirar o sair do bruxos é um movimento mais complexo e ele não acontece ao mesmo tempo que o virar então eu não sei se está dando para vocês acompanhar aqui meu raciocínio mas o vir para o bruxos eu falei para vocês que acontece ali próximo ao terceiro quarto mês a gente só vê o bebê sair do bruxos próximo ao final do sexto mês tá então quando vocês têm um bebezinho aí de um mês dois meses três meses que vocês mandam para mim nossa olha aqui o meu bebê com um mês desvirou colocou colocou o bebê com um mês no chão e ele desvirou isto não é um movimento voluntário ele está tombando tá isto é inclusive um sinal de alerta amanhã a gente vai falar disso por quê? porque quando a gente coloca o bebê de um mês o que a gente espera quem está aqui na live desde o começo a gente espera estabilidade estabilidade significa que ele fica nesta postura se você coloca o bebê de um mês dois meses aqui e ele automaticamente gira para um lado ele não está estável e ele não está desvirando ele está tombando da postura certo? se o bebê está tombando da postura alguma coisa está tirando ele do eixo de novo a gente aborda isso amanhã então no final do sexto mês a gente espera que ele desvire e o que a gente espera como forma de aquisição motora mais avançada aí com seis meses a gente espera que esse bebê esteja sentando com apoio prestem bastante atenção nessa parte da live a gente espera que com seus seis meses o seu lindo bebezinho esteja sentando com apoio Ligia e a introdução alimentar vou dar só um parecer aqui para vocês gente tudo isso que eu estou falando está no curso está muito mais bem detalhado em 14 horas de conteúdo e não em uma hora como nós vamos fazer aqui o bebezinho de seis meses para começar a introdução alimentar não precisa sentar sem apoio se os profissionais da área da saúde que acompanham vocês os pediatras os nutricionistas fonoaudiólogos fisioterapeutas falarem para vocês isso eles estão falando uma mentira a gente a gente não espera que este bebê de seis meses para fazer a introdução alimentar sente sem apoio a gente espera que ele sente com apoio o que é sentar com apoio é sentar no meio da sua perna e não cair é sentar no chão com a almofada em volta segurando a postura dele isso é sentar com apoio então nessa fase do sexto mês esse bebê senta com as duas mãos entre pé na frente tá com as duas mãos entre pé a frente ou seja ele faz isso aqui para se proteger ó tá ele está sentado assim o que que é importante nesse momento esse sentado com apoio ele só vai ser muito legal se esse bebê tiver passado pelas fases anteriores principalmente pelo pivoteio então aqui um bebê que não vivenciou chão ele não vai ter um sentado com apoio legal tá não vamos entrar nesse mérito vamos evoluir aqui na linha de desenvolvimento então com seis meses esse bebezinho que já tem controle cervical já fez a esfinge já pivoteou já virou para o bruxos está desvirando já fez o gato está sentando com apoio o que que acontece a partir daqui a partir daqui a gente vai ter um bebê que vai aperfeiçoar cada vez mais a estrutura da sua coluna lombar se a gente tem um bebê que está aperfeiçoando a coluna lombar e o aperfeiçoamento da coluna lombar ele tem muito a ver eu descrevo isso direitinho na aula do bebê estático no curso quando eu vou explicar para vocês o que que é um bebê estático e por que que ele se torna estático tá que é algo que é muito frequente muito comum em todas as casas o que aperfeiçoa a coluna lombar o perfil da coluna lombar é a presença do gato então quando a gente tem um bebê que não fez o gato a gente tem aquele bebê que quando está sentado ele senta mais curvado ele senta mais com essa curvatura tá então a gente tem um bebê no sétimo mês que está aperfeiçoando esta conduta e que como ele está começando a ficar mais firme no sentado muitas vezes com sete meses ele já até senta sentado já até fica sentado sem apoio ele começa a querer sair para as laterais né o sair para as laterais para fazer o deslocamento é o que a gente chama de sereia então a gente espera que esse bebê comece a fazer esse movimento das duas perninhas cruzadas aqui para sair depois eu faço gente no final uma linda interpretação minha aqui das posturas tá se vocês jurarem que vocês vão ficar até aí até o final eu faço aqui uma interpretação bem pífia para vocês então aqui ó ele começa a querer sair do sentado e ir para as laterais para que ele comece a se deslocar no sentado então esse bebê de sete meses ele já é um bebê que se ele está sentado aqui e ter alguma coisa ali na frente porque o bebê não faz gato vamos falar amanhã dos sinais de alerta tá hoje nós vamos falar do que é normal amanhã a gente fala do que é anormal beleza então tá bom a gente começa a ver com sete meses esse bebê saído sentado para o deslocamento e que tipo de deslocamento esse bebê de sete meses está começando a fazer arrastar tá então ele passa para o movimento mais primitivo Ligia meu bebê não arrastou tem alguns bebês que fazem o gato lá muito cedo bebês de muito chão bebês que se desenvolvem ali que ficam ali treinando bastante as posturas alguns bebês eles arrastam muito pouco eles até nem chegam a arrastar e já saem para o engatinhar não não vou deixar salvo tá gente então a criança ela não consegue ela não consegue ela nem nem chega a arrastar e ela já sai engatinhando isso também está descrito lá no curso direitinho então essa criança de sete meses ela está começando a sair do sentado para o deslocamento do arrastar o que que é o arrastar o arrastar é um movimento onde essa criança usa muito o deslocamento do braço no chão então uma criança que faz aquele movimento assim bem primitivo ainda bem de rastejo tá é um movimento bem reptiliano a gente fala um movimento de um jacarezinho se mexendo e neste movimento ela começa a trabalhar a volta para o sentado então do sétimo para o oitavo mês a gente começa a ver um bebê que está se arrastando 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 e que começa a ter uma intenção de fazer o gato e voltar para o sentado então essa aquisição do sentado colocar-se sentado ela acontece perto do oitavo mês só tá então a gente não espera que o bebê se coloque sentado do quinto para o sexto mês a gente espera que isso aconteça perto do oitavo então com sete meses a gente tem um bebê que está sentado mais durinho começando a sair para o arrastar com oito meses a gente tem que ter um bebê sentado sem apoio tá então com oito meses esse bebê tem que se manter sentado e se aparecer por exemplo uma borboleta voando aqui ele for olhar a borboleta ele tem estabilidade para olhar sem cair então aqueles bebês que com oito meses estão sentados e alguém grita aqui e o bebê pum tomba para trás é um bebê que com certeza pulou alguma etapa anterior a ponto de não ter esse equilíbrio para se manter como ele deveria ali com oito meses com oito meses a gente também começa a ver o ganho do engatinhar e aí entre sete e oito meses a gente já começou a ver um bebê com a tentativa da escalada então como é que esse bebê começa a querer escalar o que é a escalada a escalada é aquele bebê que está ai água que está no chão por exemplo e que começa a puxar a nossa roupa para subir é um bebê que tem uma almofada no chão ele vai até a almofada e começa a querer ficar em pé em cima da almofada esta é a iniciativa da escalada tá então lá no curso eu explico direitinho o que fazer em cada fase para incentivar esses movimentos o que fazer em cada fase com brinquedos para que esses movimentos aconteçam naturalmente isso está tudo lá não vou entrar nesse método aqui tá a escalada nesse mérito aqui a escalada então ela começa a acontecer com sete meses lembrando que a escalada com sete meses é um movimento que acontece muito mais com a força das mãos e aí eu vou dar uma pausa e vou trazer vocês para um raciocínio um pouco mais lógico lembra que lá no começo da live eu falei sobre a linha de desenvolvimento começar de cima para baixo então percebam que todos os movimentos que eu falei até agora são movimentos que vieram acontecendo daqui para baixo controle cervical elevação da esfinge o gato a prancha o gato o sentar então a criança veio ganhando força aqui 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 sentou sentou essa criança começou a sair para as laterais começou a movimentar mais o que? a pelve quando a gente tem essa criança com sete meses começando a escalar ela não é uma criança que tem a cintura para baixo ok fortalecida ainda ela ainda está chegando nessa parte então o que ela tem aqui de mais forte? os braços então essa é a criança que vai tentar se levantar puxando as coisas então é a criança que vai vir aqui na beirada da cama colocar o ederdon e tentar se colocar em pé com as coisas por isso que esta criança quando você vê ela de fato se colocando em pé ela ainda tem aquele pé mais torto tá aquela perninha que fica mais arqueada por quê? porque a força dela não está ali está nos braços tá? não sei se está dando para vocês me acompanharem mas é assim com oito meses a gente começa a ver essa escalada está um pouco melhor e como ela vai estar um pouco melhor e esta força vai ter descido mais o que que essa criança vai estar apta a fazer? começar a engatinhar então no começo do oitavo mês a gente espera que essa criança tenha um pouco mais tá baixo gente? Renata só você reclamou até agora eu já estou on aqui já tem uns 40 minutos acho que não está baixo não acho que está baixo para você só veja se não está tampado o teu lugar onde sai o som tá? então aqui a gente vai ver uma criança que começou a se deslocar mais no gato e esse deslocamento no gato até tem um vídeo que eu coloquei no Instagram esses dias que a criança faz aqueles vídeos que eu estou colocando que vocês me mandam eu adoro que vocês me mandam e podem me mandar sempre que você tirando polidense hoje que vocês quase se mataram por causa do polidense fecha a aparência então tá esses vídeos que vocês querem saber se é um movimento normal ou não sempre me manda no inbox que daí no direct que eu acabo juntando pegando os que mais pediram e coloco a informação para vocês então é assim eu coloquei ali no feed um videozinho de uma criança que vai pulando que parece um sapinho assim e aí o que é aquilo? aquilo é o que a gente chama de iniciativa do engatinhar então é uma criança que está começando a entender que de gato ela se desloca porque até agora o que que esta criança que fica de gato consegue fazer no gato nada é um gato estático tá então ali no oitavo no oitavo mês ela começa a entender que esse gato ele serve para o deslocamento então eles começam a tentar se deslocar significa que com oito meses ele tem que estar engatinhando não gente não significa a gente espera engatinhar de oito a dez meses às vezes acontece um pouco antes às vezes vai acontecer ali no final do décimo mês com o onze o que importa é que essa linha esteja vindo caminhando com uma toada linear mesmo tá que esteja vindo linearmente um acontecimento atrás do outro tá bom então com oito meses a gente espera que esse bebê que já ficou de gato que já arrastou tal esteja se deslocando no engatinhar esteja aperfeiçoando a sua escalada então aqui vem uma pergunta que muita gente me faz Ligia a escalada vem antes do engatinhar vem tá entendam a escalada não significa andar a escalada significa que esse bebê está escalando mesmo está se puxando para se colocar em pé e o movimento da escalada ele é essencial para fortalecer o quadril e o quadril é essencial para o engatinhar então vocês entendem como a linha é muito inteligente esse bebê vai começar a escalar fortalecer o quadril então ele engatinha tá e quando ele engatinha ele aperfeiçoa a descarga de peso da escalada então ele passa a ser uma ele passa de uma criança que estava se puxando só com o braço e subindo toda torta com o pé para uma criança que se apoia e começa a colocar o pé para subir é aqui que a gente vê o movimento de urso que vocês estavam falando que é o que a criança que empina o bumbum no chão e começa a passar uma perna na frente para subir tá então aí a gente está vendo já no oitavo nono mês uma função muito maior da parte pélvica tá bom da cintura para baixo por quê porque a gente precisa que essa criança comece a ganhar força da cintura para baixo para a aquisição próximo ali perto de um ano que é ou andar bebê de um ano e dois meses a gente não vai falar da estimulação do andar aqui tem uma aula no curso só disso poderia falar sobre a relação da fala com a parte motora tem uma aula de relação de parte motora com linguagem no curso eu dou inclusive mais de 20 exercícios para vocês através de exercícios de brincadeiras com a criança e fazer a criança falar é sensacional essa aula uma das melhores aulas que eu já fiz tá exclusiva lá no curso então vamos lá com nove meses esse bebê está se pondo em pé e ele está com a função da cintura pélvica da cintura para baixo muito melhor então ele começa a dar passinho lateral apoiado esse bebê com 10 meses já começa quando apoiado soltar muitas vezes a mão e brincar ali com a barriga apoiada tá é nessa hora que a gente pega essa mão dessa criança e começa a andar não, não é a gente ainda está vendo uma criança que está desenvolvendo e aí gente é muito importante o alerta que eu vou fazer para vocês agora quando a gente está observando uma criança com a linha de desenvolvimento e eu sinto muito muito, muito, muito prazer em ter sido a pessoa que trouxe isso para a vida de vocês tá é um assunto que muita gente não falava e hoje eu vejo as mães usando os termos né ai meu bebê fez esse fim já que lindo meu bebê está engatinhando fico muito feliz com isso mães e pais tá é é muito importante que vocês entendam que não é porque na linha de desenvolvimento aconteceu uma aquisição que a gente tem que ficar com pressa de acontecer a próxima porque o sistema músculo esquelético o sistema neurológico ele precisa de um tempo de atuação para que aquela maturação aconteça então quando essa criança se colocou em pé e começou a dar pequenos passos a gente tem que vibrar com aquilo e dar o tempo para que aquela criança dentro do ambiente adequado e dos brinquedos adequados e das brincadeiras adequadas para que essa criança consiga continuar a evoluir nessa aquisição que ela ganhou então uma criança que ganhou a aquisição ali com 10 meses de se apoiar e começar a andar de lado ela está muito perto de ganhar uma estabilidade com os pés no chão um fortalecimento de quadril para ele começar a melhorar a função de equilíbrio a melhorar o seu sistema vestibular a fazer todo esse trabalho de sensibilidade para andar então a gente tem que respeitar esse processo porque de uma hora para outra essa criança que está ali apoiadinha vai virar porque ouviu a voz do pai alguma coisa e vai dar um pequeno passo então a gente tem que respeitar isso e não forçar que esse movimento seguinte aconteça agora minha filha já ficou em pé tem que andar tem que andar tem que andar e aí próximo a 11, 12 meses a gente tem uma criança que já tem uma estabilidade maior em pé e que muitas vezes começa a dar os seus primeiros passos Ligia minha bebê tem um ano e dois meses e não está andando minha bebê tem um ano e cinco meses e não está andando o andar livre e o andar livre significa que essa criança sai de uma postura do chão para uma postura mais alta e sai andando o andar livre ele não acontece na maioria das vezes com 12 meses tá a gente espera o andar livre em média até 15 meses com maior o que a gente mais encontra tá então entre 12 e 15 meses é o que a gente mais encontra acontece que ele é considerado normal e eu repito muito isso aqui até uma média de 24 meses então a gente da neuroinfantil entende que um bebê que não está andando livre com 24 meses pode ser totalmente normal qual é o problema quando a gente encontra esse bebê que não está andando com 24 meses que nem se colocou em pé que não dá pequenos passos com apoio que não está tentando se soltar aí é um problema tá então é absolutamente normal que o seu bebê de mais de um ano ainda não esteja andando sozinho tá então nessa fase de tudo que eu relatei pra vocês a gente chegou no ponto onde toda esta linha que vem de cima pra baixo alcançou a parte final que é o controle aqui caudal é o controle do fim da postura e aí o que a gente tem um bebezinho que passou disto para uma criança que encontrou a postura bípede tá então neste momento é um momento de é é um momento de maturação de toda esta coluna de toda essa questão aqui de alinhamento dessa criança e aí gente o que é importante que vocês entendam observem o quanto a função anterior ela é extremamente importante para que a função seguinte aconteça quando a gente pega uma criança que não fez determinada função e a gente faz com que ela faça a função seguinte a gente está pulando uma determinada etapa da maturação do corpo desse bebê então ah mas o meu bebê pulou engatinhar ah o meu bebê não rolou já sentou ele com certeza fez tudo isso a base de compensações porque neurologicamente e musculoesqueleticamente esse bebê não atingiu os níveis que ele precisava então o que é o rolar o rolar é a aquisição do movimento de torção dessa criança esse movimento de torção é essencial para o ganho da lateralidade para o ganho das funções de proteção laterais uma criança que não ganhou as proteções laterais ela é uma criança que anda por exemplo corre com a boca no chão é uma criança que se estabaca no chão porque não sabe se proteger na queda então muito mais do que a gente querer que a última função última que vocês consideram porque obviamente que o andar não é a última função do desenvolvimento motor a gente tem muitas outras coisas que acontecem daí pra frente mas a busca pela função final pulando as funções do meio do caminho ela é extremamente prejudicial para o bebê então agora que vocês me ouviram falando vocês conseguem entender o que significa para o corpo do bebê quando a gente pega um bebê de 4 5 meses igual a gente vê principalmente as blogueiras fazendo e gente me entendam não é uma maldade dessas blogueiras com as filhas com os filhos elas não querem maltratar as crianças é aí que eu falo e aí que entra aquele ponto que eu falei no começo da live de que hoje a gente vive uma realidade onde muitas vezes a gente queima essas etapas por conta do consumismo da globalização do oferecimento das coisas de imobilismo então hoje você entra nessas lojas de bebezinho o que você encontra um milhão de artefatos ali que você pode pegar o seu bebê com 4 meses que deveria estar ganhando quem me acompanhou aqui do começo o bebê de 4 meses ele está nessa fase aqui mais ou menos de aquisição de cima para baixo aí você pega esse bebê que está só com este controle até aqui e põe um pé num jumper por exemplo tá então muitas vezes vocês me mandam os links das blogueiras e tudo gente elas ganham para isso elas ganham para divulgar o produto elas ganham para ter o produto em casa enfim eu recebo proposta para vocês terem uma ideia de fazer propaganda adiantador então vocês pensem como é que é isso então quando você não julguem essas pessoas achando que elas estão fazendo mal para a criança muitas vezes é a ignorância mesmo elas não sabem elas não sabem o quanto aquilo está fazendo mal tá então pensem assim quando a gente observa a linha de desenvolvimento acontecendo a coisa mais simples que a gente tem a fazer é propiciar para essa criança a liberdade para que aquilo aconteça naquele momento então isso significa que você não precisa ficar quando o seu bebê nasceu falando pegando esse bebê e levantando ele com recém-nascido com um lençol embaixo para treinar o gato certo o que que significa significa que se o bebê tem 4 ou 5 meses é só uma brincadeira legal de você fazer porque você vai estar trabalhando uma função que ele tem que começar a adquirir ali então tudo que eu mostro aqui para vocês de atividade e tudo elas são incentivos elas não são exercícios e elas não são estímulos elas são incentivos incentivos para aquele momento adequado da criança se o seu bebê teve desde o nascimento o melhor ambiente os brinquedos adequados o melhor local e isso obviamente é extremamente dependente do teu conhecimento com a linha de desenvolvimento é por isso que eu tenho esse trabalho incansável de passar informação para vocês e é por isso inclusive que eu fiz o curso se o seu bebê tem essas oportunidades e tudo ele vai alcançar essa linha de desenvolvimento com tranquilidade sem você ter que ficar fazendo exercício nada disso tá o que a gente encontra repito aqui hoje infelizmente é um cenário onde a gente queima essas etapas a gente não deixa essas crianças vivenciarem o chão a gente não tem informação do ponto de vista profissional a gente tem médicos infelizmente profissionais da área da saúde escolinhas enfim parentes que acham que o chão é extremamente prejudicial a gente tem um monte de gente que acha que a gente é louca porque a gente fala de colocar a criança no chão e tudo isso faz com que esta linha de desenvolvimento que tem que acontecer de modo de novo repito pleonasticamente tenha que acontecer linearmente ela não aconteça tá então eu vou abrir aqui para vocês as perguntas não saiam que é para vocês entenderem todas as perguntas que eu vou fazer e conseguirem matar as dúvidas de vocês aí desde o começo tá então vamos lá qual a sequência de todos os movimentos amiga vocês estão tirando com a minha cara né velho como diz a minha filha então vamos lá agita fazendo uma pergunta quando a criança já fica em pé e dá alguns passinhos pode caminhar com ela segurando pelos braços se ela já deu alguns passinhos sim tá bom a gente não pega a criança que está começando a ficar em pé e anda com ela pelo braço por quê vou ensinar para vocês do ponto de vista prático tá esta criança que começou a escalar onde está o nível de aquisição motora dela veio 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 vocês estão me acompanhando veio veio ela está começando a escalar ela está aqui ela não tem essa força daqui para baixo ainda ela está começando a escalar se ela começou a escalar e você pega a mão dela e sai andando o que você vai fazer você vai arrastar essa criança ela vai depositar todo o peso dela nas suas mãos e ela vai ficar andando assim ó assim se arrastando para frente então são aquelas crianças que a gente vê que os pais estão puxando assim tá então a gente não pega na mão da criança se ela já começou a dar esses pequenos passos igual você está me relatando aqui isso mostra para a gente que este nível de controle motor certo que este nível de controle motor já desceu e já está aqui então se você pegar na mão dela ela está apta a trocar esses passinhos junto com você tá então não sei se deu para entender se ficou claro vamos ver aqui outra pergunta é a Thay está fazendo uma pergunta aqui ó minha bebê quando tem algo na frente dela e ela está sentada se joga para pegar é normal é assim ó eu imagino que a sua bebê deva estar na faixa aí você não escreveu a idade mas isso é normal acontecer na faixa aí dos sete meses mais ou menos que é aquilo que eu falei para vocês é uma bebê que tem o controle do sentado numa média de movimento onde se ela vê algo ali no chão ela tem interesse de sair quando a gente fala do bebê estático por exemplo que é a aula que eu falei para vocês que tem no curso a gente está falando de um bebê que sequer tem a iniciativa de sair porque essa iniciativa de sair do sentado para pegar algo ela só acontece porque o seu bebê ganhou as torções no chão do rolar do pivoteio então ele tem a noção de que gente entendam isso está aqui ó tá lá dentro do cérebro da criança ele tem a noção de que se ele tiver aqui ele quiser pegar uma coisa lá ele vai conseguir a torção para sair tá então é normal sim e essa primeira jogada da criança do sentado para pegar alguma coisa é um estabaco mesmo tá essa criança se estabaca lá no chão quanto maior for a vivência dela anterior maior o controle até dessa jogada dela não vai cair que nem um pedaço de alface no chão ela vai usar as mãos para se proteger tá e aí aquela história do ambiente que você deixa então com sete meses o que a gente precisa eu explico isso lá no curso é um ambiente que é um tatame um monte de almofada em volta porque eventualmente essa criança vai cair você não vai deixar brinquedo pontudo no chão você não vai deixar caixa de madeira que a criança pode cair e bater a cara na caixa tá bom então é isso peraí bebê sabe fazer a esfinge bebê sabe fazer a esfinge mas tá começando a fazer gato porém não estica os braços no começo é assim gente o gato ele sai só quando o braço já estica então vejam se a criança anteriormente não teve aquisição da esfinge o gato não sai tá gente então amanhã a gente vai falar disso mas por exemplo as crianças que a gente atende com alteração de freio lingual primeira aquisição delas que é totalmente prejudicada obviamente a intolerância ao bruxos tudo mas as crianças maiorzinhas que vem não fizeram esfinge e queimaram o gato tá então são crianças que até sentam com aquele ombrinho mais alto assim mas que quando você põe de bruxos não sai nem a esfinge nem o gato tá vamos ver essa daqui gato ok sem engatinhar bebê escala para ficar em pé o que faço para corrigir tem problema pular você acompanhou o raciocínio aqui da linha de desenvolvimento até agora porque o que você tá me falando não parece um problema tá obviamente se o bebê tiver um ano é um problema mas você tá me descrevendo a linha de desenvolvimento o gato ok não engatinhou tá escalando o próximo passo dele é começar a engatinhar tá então não é porque ele está escalando que ele vai pular o engatinhar ele vai pular o engatinhar se você pegar na mão dele e sair andando agora é muito mais simples do que vocês imagina gente eu não tô conseguindo ver as perguntas de vocês aqui achei 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 aqui bebê de 4 meses só faz o desvirar o que posso fazer para estimular o virar quando a gente encontra um cenário desse de um bebê que está desvirando e não está virando a gente tá encontrando um bebê que tá tombando tá dificilmente a gente vê um bebê principalmente com 4 meses que tá desvirando e ainda não virou então provavelmente tem uma dificuldade aí tá bom não vamos entrar no mérito do seu baby agora meu bebê tem 5 meses e 15 dias faz a esfinge mas não rola e quer ficar sentado e em pé o que posso fazer? primeiro o seu bebê não quer nada o seu bebê é um bebê que vai seguir o fluxo do que está sendo feito com ele então ele não quer ficar sentado tá ele pode estar tendo movimento abdominal para se colocar sentado pela falta de torção também tem tudo isso descrito aqui no feed o ficar em pé eu nem comento né gente porque vocês sabem que tudo isso é reflexo o que você tem que entender ele faz a esfinge e não rola o que eu descrevi para vocês aqui que é o rolar o rolar é o vir para o bruxo e sair do bruxo então com 5 meses a gente não espera que o bebê role a gente espera que ele vire tá bom? é isso que a gente espera acho que eu peguei uma nada a ver aqui aluna de berçário 9 meses marca da tiara e bebê estática por onde começa com essa família mandando procurar um fisioterapeuta tá olha a gente notou aqui na creche que a sua filha não tem o perfil das crianças de 9 meses por isso que é importante você que trabalha com criança dentro de uma creche numa escola enfim você é monitora de recriação alguma coisa que você lida com criança você tem que entender sobre criança gente não tem como você se torna um profissional medíocre no sentido da palavra mesmo mediana de você não entender o que você tem que esperar daquela criança tá então você pode falar para essa família olha a gente não espera que com 9 meses essa criança esteja tendo a reação que o seu bebê tem então a nossa orientação aqui como profissionais que lidam com o público infantil é que você procure um fisioterapeuta que é o profissional da reabilitação para entender o que está acontecendo é só isso você vai encaminhar e aí o que eu faço por exemplo quando eu pego esses bebês né que estão em berçário tudo é que eu como fisioterapeuta converso com a professora do berçário e aí eu passo um programinha do que essa professora vai fazer tá se você for minha aluna do curso por exemplo você vai na aula de bebê estático que tem lá todas as atividades que você pode fazer com essa criança e parabéns pelo seu empenho é difícil a gente ver gente interessada assim principalmente quando não é nosso filho né bebê não é para sentar nem no colo gente tem uma diferença e eu acho que essa é uma dúvida que tem bastante aqui do bebê ser colocado sentado colocar no chão colocar sentado no sofá tá colocar no bumbo com 3 4 meses ou você carregar assim tá isso aqui é ok ele não está sentado ele está recostado está encostado em você ou você está no sofá essa criança está sentadinha assim no seu colo tá isso é uma coisa não confundam os bagulho aí eu falo para vocês perguntarem da linha de desenvolvimento vocês perguntam tudo fora lá bebê de 7 meses não desvira e nem arrasta pode ter relação com freio mesmo já tendo feito frenectomia sim se ele não reabilitou ele tem todas as tensões do freio ainda vamos ver aqui bebê de 2 meses e 21 dias de bruxos levanta gira a cabeça e quando de barriga para cima vira muito a cabeça para trás não consigo te dizer nada sobre o seu bebê é muito vago quando a gente lê uma informação assim eu não consigo te dar um diagnóstico terapêutico tá bom criança de 1 ano e 1 mês que só anda de ponta de pé não tá certo tá bom uma criança de andar de ponta de pé porque alguma coisa está mantendo a cadeia extensora em ação tá cadeia flexora é a parte da frente do corpo da criança que faz profissionais da área da saúde me acompanhem aqui que faz a flexão cadeia extensora é toda a parte de trás que faz a extensão se essa criança está andando de ponta de pé alguma coisa está em tensão na cadeia extensora freio lingual principal item que a gente vê hoje como tensão extensora ah essa é uma boa para falar para vocês ah só porque eu falei que era uma boa pessoa não estava aqui não posso compartilhar a coisa dela criança com desalinhamento postural não assume postura de 4 apoios o que fazer buscar ajuda gente tá tudo que é um desvio da normalidade é hora de buscar ajuda entendam que a fisioterapia existe para ajudar as crianças nós estamos aqui para ajudar a criança às vezes em uma sessão a gente resolve o problema tá bebê sete meses escalando tudo pode usar andador de pé aquele andador esse andador que você está falando é o empurrador você está falando você pode deixar ele no ambiente mas dificilmente uma criança de sete meses vai conseguir empurrar e trocar passos tá ele está buscando a escalada ainda 5 meses e 14 dias fica sentado sozinho pode estimular na caixa amor e o que você fez aí para essa criança de 5 meses e 14 dias estar sentado sozinho sem apoio né alguma etapa cortou aí meu filho tem um ano e ainda não anda já falei que não tem problema pode usar o bumbo para estimular o sentar 6 meses pode com 6 meses pode bebê de 3 4 meses é normal o reflexo de landau é normal o reflexo de landau bebê pode engatinhar com o joelho no chão e outra perna apoiando o pé não isso é o engatinhar assimétrico é uma variação patológica do engatinhar ou seja o que vocês precisam entender engatinhar só existe um jeito 4 apoios deslocamento de 4 fica de 4 no chão e sai se deslocando isso é o engatinhar engatinhar com uma perna para cima engatinhar com a outra perna arrastando engatinhar de barriga no chão engatinhar de bumbum nada disso é engatinhar tudo isso é variação do engatinhar todas tem um motivo de desvio para estar acontecendo e eu tenho a correção de todas na aula beabá do engatinhar que é uma aula maravilhosa de mais de 2 horas que está no meu curso tá então você profissional da saúde por favor estude isso para quando chegar um bebê no seu consultório com uma variação do que seria o engatinhar você saber identificar qual é o problema e saber orientar essa família tá plágio de cefalia leve interfere no desenvolvimento do motor sim vocês não sabem fazer pergunta ai 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 se não senta até 2 anos não anda se não senta né com 6 meses o esperado é rolar e sentar com 6 meses o esperado é rolar é ter pivoteado é ter feito gato e é sentar com apoio belê bebê de 8 meses quando fica de bruxos chora e não está dando sinais para engatinhar só quer ficar sentado peça ajuda meu amor não tenham medo de pedir ajuda não tenham medo bebê de 10 meses escala o sofá está tentando o berço devo partir para a cama montessoriana gente importante aqui em que fase do desenvolvimento da linha de desenvolvimento que a gente abaixa o berço no último nível quando este bebê está sentando tá então se o bebê tem 6 meses ele senta ele fica sentado a ponto dele conseguir usar as mãozinhas é hora de você baixar esse berço lá no último nível tá a cama montessoriana é uma escolha que muitas famílias tem inclusive desde o primeiro momento de nascimento tem muitas famílias que chegam da maternidade já com a cama montessoriana tem outras que falam nossa abaixar para pôr e tirar o bebê dali enfim se eu fizer cesárea sei lá o que é uma opção tá aqui na minha casa por exemplo a Elisa ela foi para a cama no chão para montessoriana com 7 meses tá e a Betina foi se eu não me engano com 8 ou 9 já desfiz o berço e coloquei no chão mas isso é uma questão sua tem crianças que dormem no berço até um ano de idade contanto que o berço esteja lá embaixo tá bom eu particularmente gosto bastante da autonomia que esta criança de 7 ou 8 meses que está começando a escalar pode ter com a cama montessoriana porque daí ela começa a subir e descer da cama com total autonomia tá não sei se eu respondi sua pergunta deixa eu ver aqui a Thalia quer saber bebê de 7 meses engatinha por tudo qual o próximo passo qual é o próximo passo Thalia as vezes eu acho que vocês não ficam me ouvindo enquanto eu falo o que vocês ficam fazendo contando os cabelos brancos da minha cabeça e daí eu abro as perguntas vocês fazem todas as perguntas que eu já respondi aqui se o seu bebê de 7 meses está engatinhando qual é o próximo passo inclusive parem de pensar no próximo passo que é isso que a gente já conversou tá deixa engatinha muito deixa escalar deixa abusar do ambiente é pediatra disse que engatinhar com o pé apoiando é normal que não tem problema que várias crianças engatinham assim não tá errado tá tá errado tá errado gente pelo amor de Deus vão estudar ai me revolta bebê com 11 meses se arrastando sentado com o bumbum no chão não passa para o gato e é muito flexível fazer fisioterapia um bebê que se desloca com o bumbum no chão tem no mínimo uma disfunção das forças anteroposteriores é um bebê que não tem força de core é um bebê eu explico tudo isso lá no curso é um bebê que você vai ter que voltar todas as etapas e colocar no chão pra ganhar o gato pra ganhar a torção da perna pra colocar esse bebê em pé não tem jeito gente não tem cortada de caminho ou passou todas as fases da linha de desenvolvimento ou vai ter disfunção e vocês vão ter que corrigir tá e esse é o nosso papel como fisioterapeuta bebê de 4 meses não rola ainda é normal não vou responder agora também fiquei brava meu neto começou com 7 meses a engatinhar ele inventava uma perninha agora com 8 meses já engatinha normal difícil que ele tenha corrigido por conta própria tá muitas vezes quando eles corrigem por conta própria essa simetria passou pra outro lugar um pezinho que foi pra fora alguma coisa assim tá mas quando faz a cama no chão a criança quando desperta a noite sai da cama no caso sua filha aí gente aí você já entrou num outro mérito mas tudo bem vou responder pra vocês existe uma uma questão neurológica que é assim a criança leva alguns dias pra entender o território que ela está dormindo isso é um estudo muito legal qualquer hora eu falo melhor dele pra vocês mas basicamente é assim quando você coloca uma criança pra dormir no mesmo lugar toda noite aquela criança depois de uma semana dormindo ali em média ela sabe que do lado direito dela tem uma parede que do outro lado tem uma grade enfim então uma criança que dorme sempre no mesmo berço por exemplo ela provavelmente vai se debater e colocar a mãozinha na grade lá nos primeiros dias depois ela entende que aquele é o território dela a orientação quando a gente coloca uma criança pra dormir numa cama Montessori por exemplo é que você deixa o ambiente seguro então vou contar pra vocês como foi aqui com a Elisa eu coloquei a cama dela no chão na época eu coloquei um tapete de EVA o quarto dela tinha tapete de EVA eu deixei o tapete de EVA e eu não tinha comprado a cama Montessori não tinha achado nenhuma que eu queria então eu desmontei o berço e deixei o estrado com o colchão era aquilo a cama dela e aí o que eu fiz nos primeiros dias eu deixei onde tinha o tatame no chão eu coloquei um monte de dredom e almofada então ela durante uma semana ela rolou da caminha e ficou ali dormindo nas beiradinhas ali no chão depois de uma semana ela parou de sair do território dela tá e isso é interessante que isso é algo que acontece até hoje então por exemplo a minha filha dorme numa cama que está encostada na parede então de barriga pra cima o lado da parede dela é o lado direito do corpinho dela quando a gente viaja pra hotel a gente vai dormir em algum outro lugar eu procuro sempre colocar ela de um jeito que a rolada dela pro lado direito seja a parede porque se eu coloco ela numa cama onde ela se ela rolar pra direita ela vai cair da cama ela cai com certeza porque a memória territorial dela está programada pra rolar pra direita e encontrar a parede entendeu? fugimos do assunto aqui mas eu não sei se eu respondi a tua pergunta nosso bebê de nove meses está mais para caminhar e não mostra a vontade de engatinhar pelo que você falou estamos pulando etapas dá pra corrigir agora? sim, dá pra corrigir gente tá? dá pra corrigir essa semana foi linda uma mãe que eu nem sei se ela está aqui se ela estiver me dá um oi lá na clínica super emocionada com a bebê de um aninho que começou a engatinhar tá? então é interessante a gente ver que a gente consegue voltar a etapa e sim, é sempre válido tá? se você tem uma criança de um ano e meio que ainda não engatinhou é importante você ensinar a engatinhar a gente tem pacientes principalmente os pacientes atípicos que a gente ensina a engatinhar com dois, três anos que a gente ensina a engatinhar com sete anos de idade por quê? porque o engatinhar é um movimento rico ele vai trazer muito benefício pra criança tá? começar a andar pé no chão ou pode ficar de sapato? tá tudo na aula do andar não vou entrar nesse mérito aqui tá meus amores? deixa eu ver se tem alguma outra pergunta ai que bom que vocês gostaram adorei a live sensacional bebê com dez meses não anda ainda não tem que andar adorei oito meses não engatinha só se arrasta com a barriga no chão pode ser normal gente o engatinhar ele vai começar a aparecer com oito meses tá? então se é uma criança que tá se arrastando ali com sete hoje mesmo eu fiz uma avaliação online de uma mãe super preocupada e eu coletei toda a história e no meio da coleta de história eu perguntei né qual é a sua queixa pra essa avaliação ela falou a minha bebê só arrasta eu falei mas a sua bebê tem sete meses tudo bem ela só arrastar é isso que a gente espera da bebê de sete meses tá? então o que eu quero que vocês entendam com tudo isso que eu falo aqui né da live e tudo é vocês entendem a importância do conhecimento da normalidade pra vocês inclusive saberem o que é anormal porque se vocês ficam desesperadas e eu vejo muita gente desesperada que o bebê não senta com seis meses gente às vezes me marcam uns posts e eu fico desesperada se vocês ficam desesperadas que o bebê com seis meses não está sentando vocês estão desesperados à toa você entendeu? a linha de desenvolvimento não diz que tem que sentar com seis meses não diz se vocês estão desesperados porque o bebê de dez meses não tá andando tá desesperado errado se vocês estão desesperados que o bebê de dois meses não tem controle cervical tá desesperado errado então o que eu quero gente o conhecimento ele liberta vocês ele liberta vocês de prejudicar o bebê sem querer ele liberta vocês de entrar em comparação desnecessária ele liberta vocês de muitas vezes só descobrir que a criança tem uma alteração com dois, três, quatro anos de idade vai lá botar aparelho palmilha fazer RPG com a criança de sete anos quando vocês poderiam ter descoberto aqui então a gente hoje tem testes incríveis que a gente faz com crianças de dois, três anos pra descobrir se essa criança teve um torcicolo não tratado e aí obviamente que o tratamento é muito mais demorado a Priscila tá falando o checklist do curso acalma a alma gente o checklist é um documento que eu fiz usando todos os livros de desenvolvimento infantil que falam sobre linha de desenvolvimento juntei tudo e fiz um documento às vezes eu tô no consultório as mães chegam e falam assim pra mim aí eu vim aqui pra fazer avaliação olha aqui o meu checklist aí você vai olhar o checklist tá assim preenchido 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 ah mas eu tô preocupada porque ela ainda não tá rolando aí eu falo pega a folha aí do quinto mês tem aí que tem alguma coisa que diz que tinha que rolar ah não não tem eu falei tudo que tinha que fazer se o bebê não tá fazendo tá fazendo então acabou gente acabou a preocupação tá por isso que é importante vocês saberem o que esperar e aí pegando esse gancho amanhã então às 8h45 a gente vai falar sobre o que não esperar então aí a gente conversa um pouquinho sobre os sinais de preferência sinal de tiara o que que é um sinal de alerta quando que a gente deve acender a luzinha ali vermelha tá bom lembrando a vocês que o curso que traz todas essas informações pra vocês a fundo ele é um curso gravado que fica disponível por dois anos então inclusive se o seu bebê já é maior às vezes você vai ter um outro filho ainda ele vai ser super útil você pode voltar duzentas vezes na aula que você assistiu então de repente seu bebê tem um ano e meio tudo veio vindo bem aí putz tive uma questão com a fala você tem lá um módulo só disso pra você entrar tá bom meus amores beijos obrigado pela presença e encontro vocês então aqui amanhã às 8h45 tá bom obrigado pela interação foi ótimo gente mil beijos e aí obrigado pela interação Obrigado.